Olá! No Tirando de Letra de hoje eu faço um encontro com essa mulher maravilha nascida no Distrito Federal, aqui em Brasília, e que apronta algumas coisas muito boas por aí, viu? Ela tem programa na rádio, escreve muito bem e nos presenteia com seu segundo livro. E dessa vez é um livro de contos. A gente recebe aqui hoje no Tirando de Letra Pauline Torte para falar do seu Erva Brava. Bem-vinda! Que alegria ter você aqui! Olá, olá, Juliane! Que prazer rever você e conversar com você de novo, né? Depois de quatro, cinco anos, né? Não, eu esperando ansiosa, né? Porque eu estou te acompanhando nas redes sociais, você sempre aprontando uma coisa boa, sempre generosa puxando a gente junto nesse barco, porque a gente se encontra em todos os eventos culturais, tudo que é bom e tem a ver com literatura. Você tem essa força feminina, né, Paulinho? Tocando, assim, eu acho que você incorpora muito bem esse lugar. Não raro te ver como a única mulher em eventos literários, ou a única mulher participando desses eventos, né? Vamos começar por aí? Então, Juliane, eu vejo, assim, que acho que uma parte do chegar e ocupar um espaço é você realmente chegar e ocupar o espaço, né? Não esperar que haja um convite, não esperar que, enfim, que aconteça algum tipo de política, enfim, embora elas sejam necessárias e importantes, né? E indispensáveis, na verdade, mas eu acho que uma parte tem que partir do indivíduo mesmo, né? Então, se eu quero estar num espaço, né? Por que não ocupá-lo? Por que não talvez me juntar com os amigos, fazer um evento, fazer alguma coisa? Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Eu vi muito disso agora na divulgação do Erva Brava, que sai pela editora Fósforo, assim, um livro sensorial, porque isso aqui, para mim, é de uma felicidade, o livro é todo granulado, né? Você já começa por uma textura na leitura mesmo, capa maravilhosa, e a divulgação desse livro, você entrou no seu carro e saiu por aí, e a gente foi mostrando isso nas redes sociais, né? Como é que é isso? É, eu, na verdade, Juliane, acho que é até um movimento bem diferente do meu primeiro livro, porque o meu primeiro livro eu publiquei para uma editora pequena, independente, então, aí, de fato, eu colocava o livro embaixo do braço, né? E ia divulgando. O que aconteceu com o Erva é um pouco diferente, assim, né? Ele está tendo uma recepção muito legal e eu só replico o que está acontecendo, né? Não sou eu quem faz assessoria, né? A Fósforo tem uma assessoria, então, assim, só cabe a mim replicar, né? Eu me vejo muito mais... É claro, né? Que o autor também tem que estar ali, tem que estar aquecendo um pouco, mostrando que o livro existe, porque tem muita gente publicando e muita gente muito boa, né? E o nosso tempo, nós, leitores, temos um tempo concorrido, nós queremos ler tudo, então, é, eu acho que a gente, como autor, acaba tendo que estar ali mostrando para as pessoas um pouco o que é que você fez, o que as pessoas estão achando, então, eu replico muito, mas é um movimento diferente, assim, que eu estou mais como espectadora nessa coisa da divulgação. Em tempos pandêmicos, né? Também não podia ser diferente, né? Teríamos muito mais encontros, com certeza, assim. E é um livro que você mostra uma maturidade na escrita, do Alegro Manu Tropo para o Erva Brava, você continua com a mesma sensação que eu tenho sempre de te ler e ficar com o coração na mão, então, assim, é um suspense eterno, né? Alegro não é um livro óbvio e é um final também que fica. E a mesma coisa eu encontro nos 12 contos do Erva Brava. Você olha para o lado, cadarços de suor saem de sua testa e pingam sobre a montanha. Os outros dois também suam, fazem uma piada qualquer, riem. E é nesse instante, nesse átimo de riso, que os grãos desaparecem sobre seus pés. Não, não são os grãos que desaparecem. É você que afunda. Submerge num mar de soja feito um palito. Só a cabeça fica de fora. Quando se dá conta do que está acontecendo, grita, se debate, procura um ponto de apoio para os pés e não encontra. Os grãos são muito pesados e quanto mais você se mexe, mais afunda. Os companheiros acorrem em sua direção, tentam agarrá-lo por baixo dos braços, tentam puxá-lo pela cabeça, tentam de tudo, mas nada funciona. Às pressas, os dois se encaminham para a saída do silo, gritam por socorro. Ei, vocês vão me deixar aqui? Que eu vi algumas pessoas falando como se fossem vidas vazias, vidas do cotidiano, mas eu não sei, Pauline, eu me reconheço tanto nessas pessoas também. Ai, que bom. A circularidade dos fatos que você conta e como eles terminam. Tem um deles, inclusive, aqui, em que um casal vai para uma caverna e você fica numa expectativa de que vão acontecer mil coisas, não acontece nada e eles vão embora. E é assim, aí eu falei a danada da Pauline mais uma vez aqui, né? Como é que você encontra essa chave de manter esse mistério sempre? Você reescreve muito esses finais ou a história já nasce para você assim? Porque não é banal. Eu sempre enxergo muito além dessa banalidade, sabe? É, eu, em geral, tenho uma intuição da história, né? Eu sei mais ou menos por onde ela vai. Nem sempre eu sei como ela vai terminar ou, às vezes, eu imagino um fim, mas, conforme eu escrevo esse fim, ganho outro destino. Mas eu tenho um esboço, não faço nenhum esquema, nem nada, né? Eu tenho um esboço mental da história, mas é no labor mesmo da reescrita que a coisa acontece. Talvez, eu acho que o que tenha de, não sei, a maior diferença, assim, do Alegro, né? Que foi meu romance de estreia e tal para esse livro é uma, talvez, uma paciência maior. Eu acho que eu estou mais paciente. Quando eu escrevi o Alegro, eu queria, eu tinha uma urgência, né? De publicar o meu primeiro livro. Porque eu vinha escrevendo desde criança e tinha essa expectativa de publicar um livro e sempre com uma autocrítica um pouco paralisante, achava que, né? E aí comecei a ler alguns autores, assim, que primam muito pela simplicidade. Naquele projeto eu fiz isso, né? Eu primei pela simplicidade que eu queria publicar. E o Eva já foi um processo diferente. Eu primei pela obsessão, né? Então eu reescrevi, 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 reescrevi. Publiquei algumas... Publiquei, não, né? Divulguei, compartilhei algumas... Algumas versões primitivas, assim, de alguns dos contos. Depois continuei reescrevendo e chegou um momento em que eu falei, desisto, esse é o máximo que eu posso fazer no momento. É isso, né? E se fecha, né? É incrível como os doze se arrematam, assim. E você tem essa pequenininha cidade de Buriti, Buriti pequeno, né? Ironicamente ou não. Com doze pontas de faca, assim. E cada personagem apontando numa direção. Então, assim, a gente reconhece esse universo do interior que eu discordo de algumas críticas. Eu não acho que são pessoas pequenas, não, sabe? Eu acho que são as pessoas possíveis ali. E me identifico muito nelas, com elas. No possível dessa existência, em que você coloca dentro de um recorte muito claro de quem são essas pessoas, assim, né? E eu senti muito a dor de existir. Uma coisa meio clariciana, uma melancolia, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não achei triste, Pauline. Sim. É, eu vejo, assim, que talvez haja mesmo, né? Uma certa gravidade, né? Naquilo que eu escrevo. No geral, não só. Acho que até o Alegre também tem um pouco, né? Tem o personagem, né? O protagonista do Alegre, o Daniel, é um personagem melancólico. E talvez haja uma ambiência, uma atmosfera um pouco melancólica naquilo que eu escrevo. E aí, eu acho que eu te entendo quando você faz essa observação sobre os personagens, porque, embora eu também reconheça, né? O homem comum, né? O homem da vida cotidiana, o homem e a mulher em comuns. Por outro lado, eu entendo quando você faz essa observação sobre os personagens talvez não serem tão banais, né? Eu penso, sim, que eles são homens e mulheres comuns, mas eu penso também nos personagens enquanto exemplares da espécie humana, né? Do gênero humano. Eu acho que nós todos, como gênero humano, compartilhamos de sentimentos que são muito comuns, não são raros, né? Então, as nossas expectativas, a decepção, a angústia, o desejo, né? São sentimentos que atravessam, acho que, todas as pessoas, né? E talvez eu coloque um pouco o meu foco nesses aspectos, né? E aí dê essa sensação de identificação que você sentiu. Em vários momentos, Adriana. Do silo, aquela angústia do silo, daquela situação de aprisionamento e a gente ficar na dúvida de qual vai ser a decisão do patrão ali no fim das contas, né? A própria mulher do prefeito e a glamorização da questão do pombo falou, gente, de onde é que a Paulina tirou esse mote, cara? A glamorização do pombo como uma instância para a cidade, sabe? Então, assim, e o primeiro conto já é muito violento, né? Porque você fala do crack, você fala de espectros. Paulina, e superar o primeiro já é muito forte, assim. E você falou para mim que o Alegro Manantropo foi 29 por acaso. Mas esses 12 e essa ordem, você pensou na apresentação, nesse tiroteio que é o Erva Braga? A ordem foi pensada, foi discutida também, né? Um pouco com a editora e acabou se mantendo a ordem que eu previ. Não mudou a ordem que eu fiz a previsão. O termo de crack, que é o primeiro conto, ele nasce realmente de um espanto, né? Da minha experiência particular de chegar em pequenas cidades, pequenos municípios aqui do interior de Goiás, ter visitado esses municípios na década de 90, né? Ali em 1993, 1994, e ver, assim, aquela paisagem ainda muito idílica, né? Aquela coisa do campo, do homem ainda ingênuo. e me encantar, me maravilhar muito por isso. E 20 anos depois, você chega e é um baque. Porque as pessoas dizem, não, não vai por ali que você pode ser assaltado, não faz assim, porque não sei o quê. E eu cheguei numa, recentemente, em Pirenópolis, num rio, ali no Rio das Almas, tinha um cantinho que há muitos anos eu gostava de ir. E quando cheguei lá com a minha família, assim, virou um ponto, né? de uso de crack muito forte. E pessoas muito jovens, que são provavelmente nativas, né? Do município, que não tem muita lazer, não tem muita expectativa profissional, né? Vão ficando por ali. E aquilo me impactou muito, muito, muito profundamente. São cinco espectros que se movem perto do rio, onde a água avança sobre a terra escura, orgolejando em copos de plástico quebrados e embalagens desbotadas de batata frita. Os espectros, indiferentes à noite, indiferentes ao lixo, se confundem com a escuridão. Enfiam, às vezes, um chinelo ou a barra de uma calça nas poças que se formam por ali, mas não se importam. Sacodem a perna e continuam a deslizar seus corpos espectrais, muito magros e calejados pela margem do rio. Entre eles, sobe uma coluna de fumaça, sobe um cheiro de queimado, algo artificial, dorido. E os cinco soltam apenas uma palavra, duas, quando precisam chamar a atenção para o cachimbo feito com cano de PVC que compartilham de mão em mão. Os carros fazem ranger as madeiras da Ponte Velha, lançando sucessivos feixes de luz sobre a margem, sobre a água pútrida que ainda reflete como um espelho e, por instantes, os espectros ganham rostos, espáduas, feridas, igual fossem gente de carne e osso. É, eram 13 originalmente, mas eu suprimi um deles porque eu não gostei muito do resultado. E aí, eu nem cheguei a mandar nem para a minha gente o 13º, eu não gostei dele não. Meu Deus do céu, agora a gente morre de curiosidade. engraçado, quando eu estava lendo da inundação em que a cidade é tomada pela água e desaparece, você tem uma delicadeza de uma cena em que a criança está observando as estações de Cristo. Sim, sim. Ai, Pauline, você é fogo, cara. Aí ela está olhando aquilo e ela, ah, tudo bem, é muito triste, mas ela não consegue assimilar o que ela está vendo. Só que aquilo é de um impacto para a gente que está lendo, essa criança olhando para essa cena. E aí eu pensei nessa coisa dos 12 ou 13 nas estações de Cristo na hora? E aí você se primeiramente... São dois... Na verdade, o 13 também é um número para mim interessante. Tanto o 13 quanto o 12 para mim serem significativos. E aí eu fiquei com... Eu falei, poxa, mas eu queria que fosse 13, mas no final das contas eu pensei no 12 também como um número muito ligado à mística cristã. E esse é um livro em que tem muitos personagens que compactuam com essa mística e tal. Eu falei, ah, não, o 12 eu acho que é um número mariano, é um número bonito. Acho que vai ficar interessante. Você brinca muito com isso, a benzedeira que está envolvida com a missa e no dia da missa as pessoas não vão porque não é dia de precisão, de benção. Eu falei, gente, que bonito que fica isso porque acaba sendo um cotidiano muito poético. Como eu te falei da outra vez, eu acho alegre o marantropo também, uma prosa poética. Você falou assim, será uma prosa poética? E, de novo, eu encontro essa poesia salpicada em tudo que você escreve. E a surpresa para mim do que foi o Erva Brava, porque durante a leitura do livro a gente descobre o que é a tal da erva. Eu estava pensando em uma direção e você me levou para uma direção completamente diferente. É isso, não é? Não, isso é curioso, porque o título não é título de nenhum dos contos. Então, é algo que está inserido em um dos contos que a leitura vai descobrir. Não é nada assim também, que é um extraordinário, é uma coisa comum até. Enfim, gente, não tem nada a ver com maconha, tá? Antes que alguém comente, porque tem sempre a piada. Inclusive, teve uma rede social que o pessoal da editora me mandou rindo, bloqueou, dizendo que o livro, aquele produto era inadequado porque promovia o tabaco ou produtos assimilados. E a gente, não, gente. Não leu, né? Não leram o livro mesmo, né? Não leram. Tem a ver com essas ervas, né? Que crescem nos quintais das pessoas e que, enfim, tem diversos usos. E como são as soluções, assim, porque você consegue penetrar essa dureza. Você, brasiliense, me sai daqui completamente e entra nesses 12 lugares completamente divergentes de você, que é a maestria da escrita mesmo, eu acho que você que se coloca, como Itamar colocou muito bem, como o arauto mesmo da nossa escrita contemporânea. Eu fiquei muito feliz em ver como você está dona de si, dona da sua escrita, escrita, assim, né? E não é à toa que está tendo essa repercussão, né, Pauline? Você acaba de ser premiada aqui, e esse é um reconhecimento delicioso da FCA, na categoria de contos mesmo. O que significa para você? Você se vê nesse lugar sereno mesmo? Você tomou conta da sua escrita? Eu acho que a gente nunca toma, né? Eu acho que a escrita é sempre um cavalo que você está tentando domar, e se você domar, alguma coisa está errada, né? É algo que você está sempre correndo atrás e não alcança. Não sei, para mim, o prazer da escrita é um pouco esse, né? Então, eu gosto muito de nadar, e eu, quando nado, gosto de ir devagar e sempre. Eu acho que a minha escrita é um pouco nisso, né? Tanto é que, às vezes, as pessoas me diziam, ah, passou dois anos que eu publiquei meu primeiro livro, né? Passados dois anos, você não vai publicar outro? Não tenho pressa, como eu tive do primeiro, não que eu tenha feito correndo, mas eu realmente tinha uma urgência. Hoje, eu acho que eu estou mais afim de fazer devagar e fazer uma coisa que eu acredito, né? Se tiver algum significado, alguma importância para as pessoas, vai ser ótimo. E como é que as pessoas encontram a Erva Brava, Pauline? Vamos lá, vamos com esse livro da Hora das Pessoas. Então, eu não faço a venda direta, né? Porque muitas pessoas me perguntam isso, mas o livro está bem fácil de achar, vocês conseguem achar nas livrarias, conseguem achar nessas redes grandes também, aquelas que o pessoal também não gosta muito, conseguem achar em e-book e no site da Fósforo, né? Então, está bem facinho. Se tiver dificuldade, entra em contato comigo lá no Instagram, arroba pauline torte, que eu passo para a editora e tal, e a gente resolve. Tem alguma coisa sendo escrita aí? Tem alguma coisa na gaveta? Já terminei a primeira versão do próximo romance, mas ainda falta bastante. A primeira versão ainda vai pelo menos umas 20, então... É isso. Eu fico muito feliz de acompanhar a tua escrita, acompanhar a tua potência de vida. Obrigada. Segura firme, segura firme aí que as coisas vêm, nos atropelam e elas vão, mas elas estão, né? E você, para mim, é uma inspiração. Então, queria te dar esse abraço virtual bem gostoso, tô doida para te abraçar de verdade, mas que experiência majestosa, gente. Erva Brava, sim. É uma leitura super delícia, você faz numa sentada porque você é arrematado pelo livro, você não tem saída quando você cai nas mãos dessa narrativa da Pauline Torte. É realmente uma experiência, Tátio. Recomendo fortemente também que vocês percam um tempinho aí só apalpando o livro. Tá fácil de achar, delicie-se com Pauline e eu espero você num próximo Tirando de Letra. Até lá.